E moradores do bairro ali da Fercal tem enfrentado muitos problemas com as ruas, principalmente as crianças que passam por ali todos os dias. Olha aí. Ó gente, a rua Flor de Lis, ó. Uma das ruas da rua Flor de Lis, ó. Um buraco, pedra. Aí, as crianças querem andar de bicicleta e não tem como andar. Porque, ó, olha. Porque esses pedaços de pedra, pau e a bicicleta derrapa. Não tem como ir. Muita criança cai aqui, ó. Porque tá com um buraco, tá com pedra. É muito ruim subir isso aqui todo dia. Pra voltar pra casa. E é horrível. Nós entramos em contato com a administração da Fercal para cobrar uma explicação, né? Por nota, eles informaram o seguinte, que uma vistoria já foi feita ali no local e a manutenção da área também já foi incluída no programa de equipes da administração, mas não deram uma data para o início desse serviço. É claro, nós vamos seguir acompanhando. E aí E aí Obrigado.